Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lúdica aqui com mais um vídeo. Muita gente sempre me pede aqui nos comentários pra falar ali sobre relógios elegantes que dê pra usar diariamente, seja pra trabalhar, ir ao banco, sair com a família, enfim, pra todo tipo de situação. Então, eu fiz uma seleção para mostrar os 5 melhores relógios para usar no dia a dia. Vou mostrar eles aqui, no detalhe, beleza? Bora então aqui pra mesa. Esse modelo aqui é todo em aço inoxidável, ele tem visor em cristal mineral, função calendário, tem essas partes brancas aqui do ponteiro que tem um efeito fluorescente, ou seja, briga no escuro depois de um tempo recebendo luz. Ele é a prova d'água, 5 ATM, fundo de rosca. Olha lá, fundo de rosca, acabamento impecável desse relógio do Oriente, né? Aqui do lado, eu tenho essa lateral em aço polido, ó, tá vendo? Aqui a coroa dele com a logo do Oriente. Parte no meio em aço escovado e tem esses detalhes em aço polido. Hoje, um modelo do Oriente que você já conhece, com certeza, você já viu aqui no canal. É um dos mais vendidos aqui na VixClock. Nós trouxemos novamente ele aqui no canal por causa disso, porque ele merece. Aqui dentro eu tenho a garantia, uma nova instruções. Deixar ele aqui de lado, né? Esse modelo aqui, ele tem o fundo branco, tem essas cores características aqui, né? Bem marcantes, assim, que contrastam muito bem com o fundo branco. Olha lá. E esses ponteiros também é um dos diferenciais desse relógio, esses ponteiros nesse formato. Esse modelo tem 135 gramas, aproximadamente. E agora eu vou medir, então, o tamanho da caixa, mostrar pra vocês. Olha só. Aqui ele tem uma caixa com a coroa de 50 milímetros e sem a coroa ele tá dando mais ou menos 46.2 milímetros. E o comprimento vertical, que é muito importante pra você saber se o relógio vai ficar grande ou não no seu custo. Vou deixar até um vídeo aí no cardzinho pra você dar uma olhada. É de 53 milímetros. E aí, já consegue se imaginar com ele no custo? Você usaria ou não esse modelo? Coloca aí nos comentários pra gente bater um papo. E olha só, já aproveita pra comentar aqui embaixo qual deles você mais gostou. E não se esquece também que o link pra todos eles vai estar aqui embaixo na descrição. Um relógio clássico aí, estilo realmente clássico da Cassio. É aquele relógio pra usar o tempo todo. E ele é resistente à água. É aquele relógio clássico, né, que realmente você não pode usar debaixo da água. Ele tem uma pequena resistência ali pra respinhos mesmo, porque essa é a pegada desse relógio. Até porque pulseira de couro, né, você não entra na água, você não molha, não pode ficar molhando. Porque não fica muito legal. Acaba estragando com o tempo a pulseira. Aqui, ó. Você já viu que é um relógio bem leve. Ó, 42 gramas. Então, você nem vai perceber ele no custo. Realmente, você nem percebe. É bem legal, bem elegante, né, pro estilo que esse relógio quer entregar. E ele tem um movimento japonês, tá? Tá até escrito aqui embaixo, ó. Esse é aquele famoso, né, é um clássico da Cassio. Com certeza você já viu ele várias vezes no pulso de várias pessoas. Ou até já teve um, né, ou enfim. Ele é unisex, né, tanto ele é masculino como também é feminino. Ele é pra adulto, é pra criança, serve pra todas as situações realmente esse modelo. E ele acaba sendo um ícone reconhecido por esse estilo dele mesmo de servir pra qualquer um. Um dos mais vendidos na VixClock. Já tem dois unbox aqui no canal desse relógio, mas a gente melhorou a dinâmica do unboxing. Então, eu resolvi trazer ele de novo. Muita gente aqui no canal, como são unbox mais antigos, ainda não conhece essa máquina da Oriente que a gente vende demais aqui na VixClock. Olha isso. E como todos os clockers já sabem, né, coloca aqui nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo do unboxing de hoje. Esse modelo da Oriente, ele é todo em ácido oxidável. Olha o acabamento desse relógio, que bonito. Esse relógio, ele é a prova d'água, fundo de rosca 5 ATM. Olha lá, olha o acabamento dele. Olha a lateral dele. Que bonito esse acabamento e esse detalhe aqui que tem uma casa ali pra coroa, né, pra ter esse acabamento. Essa lateral é em aço escovado e a parte aqui em cima é em aço polido. Olha aqui, vendo? Olha o encaixe aqui da pulseira. Olha só, deixa eu dar uma volta aqui na pulseira pra te mostrar, ó. A lateral dele é em aço escovado e tem esses detalhes aqui no meio em aço polido, né? A maior parte da pulseira é em aço escovado e tem uma parte em aço polido. E aí, Clocker, qual desses você mais gostou? Eu particularmente tenho o meu favorito, mas como já falei antes, quero saber o seu. Então comenta aqui embaixo qual desses relógios é o seu favorito. E claro, não esquece também de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum dos conteúdos, nenhum dos vídeos quando a gente postar. Vou deixar passando na sequência um vídeo que você vai gostar bastante. com os top relógios que já trouxemos aqui no canal.